Tchau, você saberia dizer esta frase aqui em italiano? O ano que vem, pretendo ir à Itália. Como você diria esta frase em italiano? É possível que alguns de vocês tenham dito algo do tipo O próximo ano, pretendo ir à Itália, ou pretendo ir à Itália, certo? E se eu te disser que não é assim que se diz? Que no italiano, pretender fazer alguma coisa, ter a intenção de fazer alguma coisa, não se diz pretendo. Quer saber como dizer? Então, fica aqui que eu vou te ensinar agora. O verbo pretender em italiano, ele não tem o mesmo sentido do pretender no português. Pretendere tem o sentido de exigir algo, de reclamar, de reivindicar alguma coisa. Por exemplo, pretendo ir à Itália, pretendo ir à Itália, ou, Esta é só a minha opinião, não pretendo de convincerti. Esta é só a minha opinião, não pretendo de convincerti. Ou, pretendemos, pretendemos nós, pretendemos que os nossos direitos venham rispettados. Ou, por que pretende de dar ordem a tutti? Por outro lado, com o sentido de como conhecemos no português, né? Pretender fazer alguma coisa, ou seja, ter intenção de fazer alguma coisa. O verbo no italiano é o entendere, entendere. Então, por exemplo, intendo estudiare em Itália, intendo estudiare em Itália, significa, né? Que eu tenho a intenção de estudar em Itália. Ou, entendiamo andare al mare questo pomeriggio, entendiamo andare al mare questo pomeriggio. Ou, então, que entende fare durante le fere? Que entende fare? No caso, eu estou perguntando a você, né? Tu entende. Que entende fare durante le fere? Portanto, pretendere significa exigir. E entendere significa pretender, ter a intenção de. Agora que você já sabe, como ficaria aquela frase inicial? É, o ano que vem, pretendo ir a Itália. Isso mesmo. Il prossimo anno, entendo andare in Itália. Se vocês prestaram atenção nos exemplos, logo após, entendere, no io, entendo, vem em seguida outro verbo. Não vem nenhuma outra, ou uma preposição, não vem nada disso. Vem diretamente o outro verbo. Entendo estudiare, entendo andare, e assim por diante. Pretendere, nós vimos que tem pretendiamo che, pretendo di, pretendo il, com artigo, e assim por diante. Esses dois verbos não possuem somente esses dois significados. Tem outros contextos em que eles podem ser usados com outros significados também. Porém, quando você quer dizer que você tem a intenção de fazer algo, lembre-se, usa-se o verbo entendere, né? Quando você quer dizer que você tem a intenção de fazer algo, você usa o verbo pretendere. Io pretendo, tu pretende, lui o lei pretende, noi pretendiamo, voi pretendere, e loro pretendono. Pretendere, exigir, entendere, pretender, ter a intenção de. Ficou claro o conceito, a definição, a diferença entre esses dois verbos? Você conseguiria formar uma frase com cada um deles? Aguardo suas frases aqui nos comentários e... Te vediamo na próxima lezione. Tchau!